Música Fotografia de duas jovens garotas em trajes de banho, em um domingo de sol na praia de Copacabana, Rio de Janeiro, em 1933. Fotografia de um grupo de gaúchos, se preparando para um evento de feira livre, no município de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, em 1918. Fotografia de um grupo de pessoas ao lado da Baronesa A Baronesa foi a primeira locomotiva a trafegar no Brasil, fabricada na Inglaterra, a Baronesa recebeu esse nome em homenagem a Maria Joaquina Machado de Souza, esposa do Barão de Mauá, 10 de agosto de 1934. Familiares felizes e emocionados aguardam no porto do Rio de Janeiro, o navio do retorno de soldados da Força Expedicionária Brasileira, após lutarem na Itália durante a Segunda Guerra Mundial em 1945. Música Fotografia de volantes do Estado da Bahia, em 1936. Esses volantes, polícia especial, era treinada com as mesmas práticas dos cangaceiros, na tentativa de capturar Lampião e seu bando de cangaceiros. Música Fotografia de um grupo de pessoas na praia de Ipanema. Ao fundo, o Morro Dois Irmãos, Avenida Vieira Solto, Rio de Janeiro, em 1913. Fotografia de pessoas circulando em um bonde, pelas ruas da cidade de São Paulo, agosto de 1958. Música Fotografia da Miss do município de Juiz de Fora, Minas Gerais, Maria Luísa Paleta, elegante em cima de um carro Buit Roadster de 1929. Música Fotografia de duas jovens garotas posando para uma foto na praia de Copacabana, na Avenida Atlântica. Rio de Janeiro, em 1920. Fotografia de dois senhores com suas carroças, na Avenida Benjamim Constant com Olinda, no município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, por volta de 1920. Música Fotografia da brasileira, Ieda Maria Vargas, a primeira brasileira vencedora do Miss Universo, sorrindo usando uma coroa e uma fita no peito. A gaúcha de Porto Alegre foi Miss Brasil e Miss Universo em 1963, aos 18 anos. Música Pessoas se preparando para atravessar um rio de barco, em Cruzeiro do Sul, Acre em 1906. Música Fotografia do desfile do terceiro e quarto escalões da Força Expedicionária Brasileira, no Rio de Janeiro após o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa em 1945. Fotografia de um grupo de pessoas, ao redor de um senhor com um realejo, instrumento musical, na Praça da República, São Paulo em 1910. Música Fotografia de pessoas na famosa praia de Copacabana, ao fundo, o Hotel Copacabana Palace, Rio de Janeiro em 1926. Música Trabalhadores trabalhando na canalização do Córrego da Barroca, trecho da Rua Mato Grosso na zona urbana de Belo Horizonte, Minas Gerais em 1928. Música Fotografia de Pelé, no centro, abraçando o goleiro Gilmar após a vitória de 5 a 2 sobre a Suécia. Naquele dia, em 29 de junho de 1958, a seleção brasileira de futebol venceu sua primeira Copa do Mundo, na Suécia. O herói da equipe foi Pelé, então com 17 anos, no começo de sua esplêndida carreira. Fotografia do trecho da Rua 15 de Novembro, município de Brumenau, Santa Catarina início do século XX. Música Fotografia das candidatas a Miss Guanabara, parando o trânsito no Rio de Janeiro na década de 60. A competição que escolhia a melhor representante do extinto estado da Guanabara, para o concurso de Miss Brasil. Música Fotografia de uma família fazendo a travessia de barco no Arroio, município de Pelotas, sem estradas ou pontes, o único modo de se chegar ao Laranjal era por embarcações. Rio Grande do Sul em 1945. Música Fotografia na inauguração do serviço de bondes elétricos de Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena com Rua da Bahia. O casarão à direita era o Palácio Hotel, em seu lugar hoje se encontra o Otton Palace, setembro de 1902. Música Fotografia mostrando o homem que saiu em uma aventura automobilística, do Rio de Janeiro dirigindo seu carro Fubica, rumo ao Rio Grande do Sul, fotografado aqui no momento em que ele abastecia o veículo, em algum lugar do interior do Paraná, em 1959. Música Fotografia da mulata carioca, Vera Lúcia Couto dos Santos. Vera, aos 18 anos, foi a primeira negra a competir e ganhar o Miss Guanabara em 1964. Concurso de beleza famoso na época, por sempre levar candidatas fortíssimas para o Miss Brasil. Música Fotografia de pessoas no lançamento da pedra fundamental da igreja de Sena Madureira, no então território do Acre, no início do século XX. Música Fotografia de Maria Bonita, a mulher do lendário cangaceiro Lampião, posando para uma foto junto aos seus dois cães, em 1936. Música Fotografia de uma jovem garota, flagelada sobre as mobílias de sua casa após uma enchente em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 1941. Música Fotografia da beldade brasileira, Marta Rocha, a rainha da beleza baiana, aos 21 anos, participou do Miss Bahia, vencendo o concurso, e em 1954 foi eleita a primeira Miss Brasil. Ela ficou em segundo lugar no Miss Universo. Música Fotografia de pessoas na rua Amazonas, Departamento do Alto Purus na Sena Madureira, Acre por volta de 1909. Música Fotografia do piloto brasileiro, Geraldo Severiano, mais conhecido como Raio Negro, com seu novo carro no Circuito da Gávea, Rio de Janeiro, em 1936. Música Fotografia captada durante missão liderada pelo Tenente, Manoel Rabelo, Inspetor do Serviço de Proteção aos Índios no Estado de São Paulo. A imagem mostra índios da tribo dos Coroados na povoação de Platina, município de Campos Novos de Paranapanema, São Paulo em 27 de junho de 1911. Música Fotografia mostrando a partida da Primeira Brigada Mineira, de voluntários da Pátria de Ouro Preto, para a Guerra do Paraguai. À direita na imagem é possível ver o Fórum de Ouro Preto, construído no local onde ficavam a Capela e o Hospital da Misericórdia, por volta de 1865. Música Fotografia de um quarteto de beldades, candidatas ao MIS Guanabara. Rio de Janeiro, junho de 1961. Música Fotografia de circulação de pessoas na Praça Tomé de Souza, em Salvador, Bahia, em 1930. Música Fotografia de militares e cidadãos nas ruas do Rio de Janeiro, durante a Revolução de 1930. A Revolução de 1930 foi um movimento armado, liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou com o golpe de estado, também conhecido como o golpe de 1930. Música Fotografia de uma mulher operadora de máquinas na indústria de autopeças, São Paulo, novembro de 1972. Música Fotografia de trabalhadores, trabalhando na abertura da Ferrovia do Vinho, no município Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, por volta de 1930. Música Fotografia da modelo brasileira do estado do Amazonas, Terezinha Gonçalves Morango. Terezinha foi a vencedora do concurso de Miss Brasil de 1957. Fotografada aqui em Miami, Estados Unidos, concorrendo ao título de Miss Universo, conseguindo ficar em segundo lugar. Música Fotografia de uma feira livre sob os arcos da Lapa, Rio de Janeiro, em 1920. Música Fotografia de pessoas reunidas na cidade de Montes Claros, região norte de Minas Gerais, por volta de 1920. Música Fotografia de pessoas desfilando em caminhões na cidade de Caxias do Sul, em comemoração à Festa da Uva, Rio Grande do Sul, em 1934. Música Fotografia de pessoas na Rua Barroso, centro de Manaus, Amazonas, em 1906. Música Fotografia mostrando vaqueiros da Ribeira, município de Belmonte, Bahia, 15 de agosto de 1926. Música 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 Música